Eu sou Laura Bausini Não posso dividir-me já entre dois mil mares Não posso agora estar cansada de esperarte Eu que teria estado por ti Em qualquer lejana cidade Não posso dividir-me já entre dois mil mares Não posso agora estar quieta de esperarte A ver juntos Uh, não Minha vida não Não aguanto mais Regresa só quédate Não vivo já Não sou eu já Tenho que te ajudar De ti Minha vida não Declaro Que me vas E ainda Me juraste Na última É melhor É melhor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau